Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Fernanda Franca, enfermeira, enfermeira do trabalho. Nós vamos conversar hoje sobre a norma regulamentadora 32. A NR32, ela fala sobre segurança e saúde no trabalho, em serviços de saúde. Primeiro ponto, o que é a norma regulamentadora 32? A NR32, ou todas as normas regulamentadoras, hoje nós temos 37 normas, todas as normas regulamentadoras foram criadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério do Trabalho e Emprego, em 1978, começou a criação. E até 2018, quando ele foi extinto, ele era responsável por toda essa organização das normas regulamentadoras. Em 2018, quando foi extinto pela presidência o Ministério do Trabalho, ele passou a ser uma secretaria do trabalho que está dentro do Ministério da Economia. Então, todo mundo que trabalha sob o regime de CLT, todo mundo que trabalha de carteira assinada sob o regime da consolidação das leis trabalhistas, tem que obedecer as normas regulamentadoras. E quem obedece a NR32? Quem obedece a NR32 são as pessoas que trabalham dentro dos serviços de saúde. O que são esses serviços de saúde, Fernanda? É o que nós vamos conversar. Falando para vocês que a NR32 cai demais nos concursos. Hoje, com a questão da pandemia, ela vai cair mais ainda, porque ela envolve tudo o que é serviço de saúde, ela envolve toda a segurança para esse trabalhador, e nós temos que focar em diversos pontos. Então, nós vamos conversar bastante sobre a NR32. Então, qual é a finalidade da norma regulamentadora 32? É o item 32.1 da NR. A ideia foi eu estabelecer algumas diretrizes básicas, alguns direcionamentos para implementar medidas de prevenção, medidas de proteção para a saúde do trabalhador. Eu preciso evitar que esse trabalhador fique doente, mesmo ele estando num serviço de saúde. No contexto de agora, tem a pandemia, tem o COVID e tem o trabalhador de saúde. Nesse contexto cheio de risco, eu preciso proteger esse trabalhador para que, mesmo ele trabalhando, ele não se contamine. Ele use os equipamentos de proteção individuais necessários, ele se proteja, ele execute o serviço dele, mas ele também esteja protegido. Então, a finalidade da NR32 é estabelecer diretrizes básicas para implementar medidas de prevenção e proteção. Para quem? Para a saúde desses trabalhadores. Durante todos esses serviços de saúde, dentro desses serviços de saúde. Então, o que é o serviço de saúde, Fernanda? Serviço de saúde é toda a edificação, toda a construção que foi feita para atender, para prestar assistência à população. Independente do nível de complexidade, independente de ser uma ação de promoção, de prevenção, de tratamento, em qualquer nível. Um exemplo, consultório odontológico, consultório médico, consultório de fisioterapia, hospital, local onde você coloca piercing, local onde você faz tatuagem, onde tem ser humano trabalhando, onde tem qualquer questão relacionada à saúde, interfere diretamente dentro dessa questão da NR32. Aí nós temos uma diferença, duas definições que são essenciais para nós sabermos o que é risco biológico, o que é agente biológico. Então, assim, risco biológico é qualquer probabilidade, qualquer chance que se tem de exposição ocupacional ao agente biológico. Não é eu estou na rua, eu estou exposta ao agente biológico. Não, eu estou no ambiente de trabalho, estou exposta ao agente biológico. Isso é o risco biológico. E agente biológico são os seres que foram modificados ou não e que podem ser contaminantes. Prions, toxinas, qualquer tipo de agente biológico. Bactérias, vírus, fungos. Nós temos inúmeros agentes biológicos. Então, esses agentes biológicos, eles são riscos, né? Eles são tudo o que envolve. Dentro dessa classificação dos agentes biológicos, é essencial você saber que existe uma classificação desses agentes. Classe 1, 2, 3 e 4. A classe de risco. Classe de risco 1 é a mais simples. Classe de risco 1 é um baixo risco para o trabalhador e baixo risco para o coletivo. É simples. Não tem muito risco para ninguém. Classe de risco 2. Um exemplo da classe de risco 1 são os lactobacilos, né? Que a gente consegue conviver legal. Classe de risco 2. Ele é um risco moderado para o indivíduo e para a comunidade, para a coletividade. Ele é um risco baixo. Ele pode até causar doença no ser humano, mas tem método de profilaxia. Tem método de prevenção. Então, tranquilo. Pode causar doença para o ser humano, mas você tem como prevenir. Existem essas doenças. Exemplo. Dengue. Exemplo. As doenças preveníveis por vacina. São doenças que são classes de risco 2, na grande maioria das vezes. Classe de risco 3. Ele é um risco elevado para o ser humano e um risco que tem até uma certa probabilidade para a coletividade. Mas, para o coletivo, não é tão arriscado. Mas, para o ser humano, é. Então, para o ser humano, para a unidade, para uma pessoa é risco. Mas, para o coletivo, é um risco mediano, mas que você consegue levar legal. Um exemplo é o próprio HIV. Para a própria pessoa é risco. É risco alto. Mas, para a coletividade, se eu não tiver nenhum enfrentamento com a possibilidade de contaminação, eu consigo conviver legal com uma pessoa que tenha o HIV. E a classe de risco 4 é um risco elevado para o ser humano e é um risco elevado para o coletivo. E detalhe, não tem muito meio de prevenção e de tratamento. Um exemplo disso é o vírus ebola, porque ele é super arriscado para as outras pessoas. E tanto para o coletivo, tanto para o indivíduo, quanto para o coletivo. Nós daremos prosseguimento à norma regulamentadora 32, que tem bastante coisa, já no próximo vídeo.